Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Recall faz reportagem E meio que tenta atacar DJ Eves Esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de deixar um textinho da nova música de trabalho da cantora Cris Lima Que é a Faixa Figurinha Ela lançou essa música recentemente, onde ela já consta com milhares de visualizações Em poucos menos de um mês, a música já consta com mais de 100 mil Pra vocês terem noção, é uma música muito top Ela já lançou essa música aí com coreografia E vale muito a pena vocês irem lá no canal dela e dar uma conferida Enfim, eu vou deixar um trechinho dessa nova música dela aí pra vocês olharem Pois é rapaziada, reforçando que eu vou deixar o link dessa música aí na descrição Pra vocês irem lá e dar aquela velha conferida Cris, tamo junto, um abraço Pois é rapaziada, e como eu estava falando pra vocês anteriormente Nessa última semana, um dos assuntos que mais chamou a atenção nas redes sociais É que DJ Ives passou a ser o produtor de Wesley Safadão Inclusive, alguns dias atrás aqui eu trouxe um vídeo no canal Falando que pela primeira vez, Wesley Safadão utilizou suas redes sociais E mostrou DJ Ives fazendo parte de sua equipe Como eu falei também neste vídeo que eu trouxe Que logo mais aí os sites iriam começar a atacar tanto DJ Ives como Wesley Safadão E parece que eu estava adivinhando E aí rapaziada, no dia de ontem, o Domingo Espetacular da Record acabou fazendo uma reportagem Sobre Wesley Safadão e DJ Ives E eles acabaram que atacaram o DJ Ives de inúmeras formas E vale a pena ressaltar que essa não é a primeira vez que o Domingo Espetacular faz isso O que parece que eles já estão pegando aí no pé do DJ Ives Mas eu vou deixar aqui pra vocês só o áudio da matéria Como vocês sabem, se eu colocar imagens, vão lá e dar um strike aqui Eu não quero que ocorra isso nem vocês, eu não quero perder meu canal Mas enfim, eu vou mostrar um pouco dessa reportagem aí só o áudio Pra vocês terem noção do que foi que foi dito E vale a pena ressaltar que eu postei um trechinho das imagens De algumas pessoas dando entrevista ao Domingo Espetacular Falando de DJ Ives lá no meu Instagram Que é robermersonisley Enfim, veja um pouco aí DJ Ives e o Wesley Safadão envolvidos em mais uma polêmica O Wesley chamou Ele tá lançando um novo projeto Ele meio que tentou esconder que o DJ Ives fazia parte do projeto A notícia de uma nova parceria entre os dois astros da música essa semana Dividiu opiniões Eu acho que o Wesley Safadão não deveria chamar ele pra participar de nada E o Wesley Safadão escolhe quem ele quiser Pra produzir o CD dele, o DVD dele É uma opinião que eu acho que fica dividida Eu acho que não tem que misturar as coisas, né? Todo mundo sabe, ele é uma pessoa super agressiva Eu acho que tem tanta gente aí que já fez coisa pior A polêmica começou quando o Wesley Safadão Divulgou um novo CD de trabalho Volume Máximo é o nome do novo projeto do cantor A autoria da produção não foi revelada Mas um detalhe chamou a atenção do público DJ Ives fez exatamente a mesma divulgação Foi o suficiente para os fãs ligarem os pontos E deduzirem então quem seria o produtor do novo projeto do Rei do Forró A resposta pra esse quebra-cabeça está na rede social dos artistas Qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? A diferença ficou só na legenda Safadão escreveu Novo CD promocional no ar Ouça agora, volume máximo Já a DJ Ives se limitou a deixar um recado Dá uma ouvida lá Foi uma enxurrada de críticas Esse internauta pergunta Pra que esconder o produtor? E esse outro? Vocês mulheres vão comprar? E ainda, pra quem foi o primeiro a falar do DJ Ives Wesley Safadão perdoou rapidinho As reações levaram a assessoria dos artistas a limitar os comentários O cara consegue compor esses grandes hits Ele tem um valor inestimável pra esse mercado Eu não duvidava que ele ia voltar a trabalhar Meio polêmico Mas é a indústria, né? Não tenho o que falar, nada vai mudar Mas o que teria levado Wesley Safadão A contratar DJ Ives? O que está por trás dessa parceria profissional? O Wesley queria contratar um grande produtor E de fato, o DJ Ives é um dos maiores do Brasil Pro mundo do Wesley Safadão Em contrapartida, a gente tem uma segunda hipótese Que eu acho que pode ser um pouco mais factível Que a hipótese do marketing O que a gente chama de marketing de guerrilha Que é uma estratégia mais agressiva e mais arrojada Aonde Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Pra entender melhor toda essa história Vamos voltar um pouco no tempo Em julho do ano passado DJ Ives foi acusado de agredir a ex-mulher Pamela Holanda Nas imagens gravadas por câmeras de segurança Ela é agredida em vários momentos Na frente da filha recém-nascida do casal E na presença de testemunhas Na época, Pamela denunciou o ex-companheiro Alegou sofrer violência doméstica Há pelo menos um ano DJ Ives ficou três meses atrás das grades Perdeu contratos e parcerias profissionais O cantor Chan de Avião anunciou o desligamento de DJ Ives Do escritório de gerenciamento de carreira Administrado por ele Infelizmente não tem como continuar O sertanejo Zé Felipe Que gravou a música Galega em parceria com o DJ Manifestou o desejo de regravar a canção sozinho A declaração levou a gravadora a retirar todas as músicas com o DJ Ives Das plataformas digitais Latino fez o mesmo Cancelou o lançamento de um videoclipe com a participação de Ives Arrependido, DJ Ives pediu desculpas Assume o erro Perdão a cada um de vocês Mas o público não perdoou Ele responde em liberdade As acusações de lesão corporal Ameaça e violência doméstica Na tentativa de retomada ao trabalho Em dezembro do ano passado DJ Ives sentiu na pele A rejeição da plateia Ao subir ao palco O show era do amigo e cantor Tarcísio do Acordeon Na época Safadão fez questão De deixar uma mensagem de apoio Ao novo trabalho do amigo Numa rede social de Ives Ele comentou É mais uma do DJ Safadão foi duramente criticado Afinal ele mesmo publicou Uma mensagem de repúdio A agressão de Ives contra a ex-mulher Nunca encoste a mão em uma mulher Vamos espalhar amor e paz Não só para Pamela Mas para todas as mais de 12 mil mulheres Agredidas e violentadas diariamente no Brasil Isso tem que acabar Por isso ninguém entendeu nada Essa nova parceria entre Safadão e DJ Ives Todo mundo está cobrando do Wesley Por que você está chamando esse cara Olha o que ele fez com a ex-mulher Wesley não fez nada Na verdade quem fez foi o DJ Ives O DJ Ives é um grande parceiro musical De vários compositores e cantores de sucesso Gente aí que está ganhando muito dinheiro No forró, no piseiro, na música setaneja A assessoria de Safadão confirmou a participação de Ives no projeto Mas ressaltou que ele não é produtor fixo ou exclusivo da WS Empresa de Wesley Safadão Nessa semana ele teve uma apresentação cancelada no interior do Maranhão Pelo Ministério Público O motivo? O valor de 500 mil reais para a contratação do show Não seria compatível com a realidade orçamentária do município É, pelo visto os últimos dias foram turbulentos para Safadão Que preferiu não se manifestar A assessoria do DJ Ives não quis gravar a entrevista Mas disse que quando chegar o momento dele falar E vai chegar, vamos lhe procurar Show cancelado, novo álbum produzido por DJ Ives Será que isso oferece algum risco para a imagem de Wesley Safadão? Eu acho que o Safadão, ele estava muito bem calçado no que ele estava fazendo Ele sabia o que ele estava fazendo Ele não divulgou, ele não falou E ele contratou simplesmente um profissional Para o Safadão isso não muda muita coisa na carreira dele Talvez um patrocinador ou outro reclame algo Mas eu não acredito em hipóteses de chegar em quebra de contratos Gravadora, quebrar o contrato Eu acho que não Porque é uma situação do Ives Pois é rapaziada, como vocês viram Foi isso que o Domingo Espetacular acabou falando sobre o DJ Ives no dia de ontem E claro que isso não soou bem aí na internet para os fãs do DJ E aí o que vocês acham aí dessa matéria Deixem aqui embaixo nos comentários Se você gostou desse vídeo e gostaria de ficar por dentro de tudo que acontece No meio do forró, do piseiro e do arrocha Ou da música na Andertina em geral É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações Um abraço e espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau